Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma linda lembrancinha para chá de panela. Se vocês querem aprender, vem comigo! Se inscreva no canal! 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 Então, gente, olha só como é que ficou a lembrancinha! Olha que fofo! Que ficou bem facilzinha de fazer, vocês viram! E aqui, gente, na parte de trás, eu coloquei ímã de geladeira, mas se vocês, caso, não quiserem colocar, fica ótima também! Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostar, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais, fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau!